O que é isso? Nós nos acompanhamos. Nós temos que ter contado que ativarmos e ter contado que podemos ter os pais e nos filhos e nos jantos e nos asamuí e nos tornamos com os filhos e nos falamos que somos Muito obrigado. e isso é isso aí, tudo isso aí tem que fazer, porque ele era um homem muito bom, ele era um homem como um homem familiar, ele tinha 20 anos anos, ele tinha 5 anos, ele tinha 500 anos, ele tinha um ofício, ele tinha feito com isso, aí ele era um homem que tinha certeza, Isso é meditation. Você diz que era uma pergunta sobre isso, porque as pessoas não tinham medo de correr e fazer mais 해가지고 eles não eram feitos muito mais para beber. Derrississamos o tempo de azoite sem um novo país. Então nós ainda fazemos a quê? Um lugar azoite nos julgados e nos filmamos, por isso é um minuto. Por isso, nós não indivíduos, mas podemos estar aqui dentro de frente aos dois ver, Mas não há nenhum cator, não há nenhum sor Bang, mas não existe nada, não há algum sorriso, não há nenhum ativo assim, mas ainda a criança não me lembra chamando um espírito da UNAC que não é oriente, nela se tornando um especialista a U.S., então, o rio também, é para frente a um arco, pois, o ANAC que combina, quando eles me chamam o quê, Eleva, que queria ser o que você gostaria de fazer, mas quando você gostaria de fazer a vida, e, para a vida, como se sabe agora, e a gente tem que fazer isso para você. Você vai fazer uma vida muito diferente. Você vê que você vai fazer isso. Você vai fazer isso pra você fazer isso. Você vai fazer isso. É isso aí, se vê, se faz um conflito. É isso aí, se vê, se vê, se vê, se vê. Isso aí é uma coisa que a gente tem, por exemplo, se vê que a gente tem uma coisa que não tem uma coisa que tem, se vê, 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 se vê. Então essa é uma das figuras com o F.A.A.R.E. da Madagascar para a madrugada. Todos os amigos, galera, eles fazem o Brasil. A gente não está em caso de que as pessoas não se desvam. A gente não está em caso de que as pessoas não se desvam. Mas nós estamos queimando. Nós temos que informar sobre a saúde do mundo. E nós filmamos a casa o dinheiro e hoje. Há uma história do mundo em Madagascar. Porque a saúde do mundo vai nos fazer fora. A saúde e dito, o mundo vai mudar. E a gente tem que ter feito no plano. A gente tem que ter feito um projeto de governo. A gente tem que ter feito um projeto de governo. Tem que ter feito uma lei nos justiça e forças. A gente tem um projeto de governo que é um projeto de governo. Exigna a gente antes, podendo ver sua visão, e a gente a falta de 4 centavos em cada dia. Comemos com 40 anos o trabalho de trabalho?! Amores não poderiam ser o trabalho, mas só que eles realmente precisam fazer isso. Quando a gente nos doação, a gente que tem que ter uma governança, a gente ter que ter uma decisão, sua responsabilidade, uma transparência e a gente tem que fazer. Então, nós temos uma função de Pyrénées. Nós temos uma função de l'Etat, de controle, de poder, de si. Nós temos uma força de proposição. A gente se vê, não tem nada mais não tem nada mais tem nada... Mas não temos nada que fazer isso... Vamos falar com o Conarera, os secretários os seus setores... Então, a força de propostas, eles dizem que eles estão fazendo isso... Aí a gente tem que fazer isso... Então, a gente tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso... A gente tem que fazer isso, não tem que fazer isso... e é o que a gente não é gerada no setor privado. E no setor privado, há agora, nós temos que ser a gente que não faz isso. Porque o que a gente não faz isso? Nós temos que ser a lei de finança, nós temos que ser a gente que não faz isso. Se ele não é o que está, não faz isso.